O compositor, poeta e cronista Vinícius de Moraes completaria nesta quinta-feira 110 anos. O poetinha, como era chamado, nasceu em 19 de outubro de 1913. Para homenageá-lo, o ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, fez um levantamento musical. E Garota de Ipanema, canção composta em parceria com Tom Jobim e um dos sucessos de Vinícius, foi o destaque do estudo. A música ocupa a primeira posição da lista das mais tocadas no país nos últimos dez anos. Vinícius de Moraes morreu em 9 de julho de 1980 de embolia pulmonar aos 66 anos.